Notícias policiais, a polícia militar prendeu hoje na área rural da cidade de Durandé um homem considerado foragido da justiça. O investigado de 25 anos foi condenado na operação Torniquete, realizada em Manhumirim, que tinha a finalidade de reprimir os crimes de homicídios ligados ao tráfico de drogas. O criminoso foi condenado, cumpriu pena em regime fechado e atualmente tinha autorização para trabalhar fora da unidade prisional, mas numa dessas saídas ele não retornou. O tenente da PM, Marcos Vieira, gravou um vídeo falando dessa prisão. E aí, na área do 11º Batalhão, foram alencados quatro alvos e dentre esses quatro alvos, um desse alvo era justamente esse que estava lá no povoado São João da Figueira, município de Durandé. Então, havia contra ele um mandado de prisão por estar em fuga, em aberto, tendo em vista que ele não retornou desse benefício que lhe foi concedido pela saídinha de Natal. E aí foi feita uma operação contando com o comando da companhia lá da 29, que Durandé pertence à companhia de Moimirim, a 29cia, é o comando do pelotão, os militares daquela fração que fizeram a operação, realmente ficaram monitorando esse alvo e lograram o êxito em realizar a sua prisão.